Tá estudando pro MPRJ, tá sofrendo com raciocínio lógico-matemático? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar raciocínio lógico-matemático pro MPRJ da Banca FGV. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber a notificação e vai vir aqui nos assistir. E também, baixa o material da aula, que tá aqui embaixo, em algum lugar que tem o material da aula, que assim você entra pra nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem tá na lista VIP tem acesso direto no seu e-mail. Mas Renato, eu não consigo aprender de jeito nenhum raciocínio lógico-matemático. Eu não sou capaz, galera, mas eu acho que com o método... acho que não, tenho certeza. Com o método MPP você é capaz, como a nossa aluna, Tiel, que te honrou e transformou a história da sua vida. Vamos lá? Olá, família MPP. Hoje o meu sentimento é de gratidão. RLM sempre foi um desafio pra mim. Já tinha feito alguns concursos antes e a média de acertos era sempre 3, 4 questões de 10. De fato, eu odiava essa parte. Eu odiava, não odeia mais, hein? Essa parte das provas. Mas a luz divina chegou no meu caminho há três meses atrás. Pois adquiri o curso específico para o TJ Santa Catarina com os melhores profs de RLM. Finalmente posso dizer que o inimigo não arde a agir mais nas minhas provas. Compartilhe com imensa felicidade e gratidão meu resultado em RLM na prova TJ. Acertei 8 de 10. Olha a evolução. Ela saiu de 3, 4 de 10 pra 8 de 10 após o método MPP. Obrigado. Em duas questões o inimigo agiu, mas eu fiquei na vantagem. Tcheli, muito obrigado. Nós te agradecemos por você trazer esse depoimento pra gente inspirar mais pessoas ainda, que o método funciona e a transformação é possível. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram. Aqui estão a do Marcão, Instagram e Facebook. Simbora aprender. Galera, vocês estão prontos pra começar a mudar a história da sua vida com raciocínio, com matemática, pra MPRJ? Se você tá pronto, vem comigo. Se você não tá pronto, é melhor parar por aqui. Vamos comigo, que agora você vai aprender o passo a passo. Você vai aprender o que nós ensinamos pros nossos alunos num passo a passo pra você resolver as questões. Tá bom? E transformar a história da sua vida. O raciocínio lógico vai ser igual ao da Tcheli, não vai ser mais seu problema. Tá? Vem comigo. A primeira coisa que nós ensinamos quando vamos resolver questões no nosso curso, pros nossos alunos, nós chamamos de método dos cinquenta. Mas, Renato, o que é o método dos cinquenta, gente? É um método muito poderoso e muito simples. O nome é método dos cinquenta porque só de ler o problema, o cara já resolve cinquenta por cento da questão. Tá? Só de ler o problema, o cara já resolve cinquenta por cento da questão. Ah, duvido, sim. Porque cinquenta por cento da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica, você resolve. É isso. Tá legal? Então ele é muito poderoso. Mas muito poderoso mesmo. Isso nós ensinamos lá no passo a passo do método. Olha pra cá. A negação lógica sublinha. É só sublinhar. Da sentença. Se como demais, então passo mal. Ele quer a negação da sentença. Galera, raciocínio lógico. Na prova do MP, eu tenho uma aluna no outro dia que me falou. Renato, pô, mas tem matemática pra caramba. É porque o edital tem matemática pra caramba. Quando ele bota raciocínio lógico matemático, você tem que ver o edital. Não é só raciocínio lógico que cai. Isso daqui é raciocínio lógico. Mas, na prova de vocês, tem muita matemática. Você já deve ter visto. Tá? Mas falando de raciocínio lógico, qual é a melhor maneira pra você estudar? Primeiro, você tem que começar lá da proposição simples à composta. Por mais que a FGV não cobre isso. Mas você tem que saber pra entender as outras coisas. Depois, você vai estudar a tabela verdade. Depois vai estudar a negação. Depois vai estudar a equivalência. Depois argumento. Aí depois vem sequência. Assim vai. Mas, é isso. Nessa parte, é negação. E a negação, você nega os conectivos. Nesse caso, você tem que negar o conectivo C, então. A negação do C, então, eu vou te ensinar aqui como é que faz. Presta atenção. Pra você não errar. Negação do C, então. A negação do C, então, galera, é assim que se faz. Se liga. Nós chamamos de mané. Tá? No método MPP, nós chamamos de mané. Mas o que é o mané, Renato? Mantém e nega. Tá? O que é o mané, Renato? Mantém e nega. Você mantém da frente e nega de trás. Um exemplo prático, ó. Pra você aprender. Se A, então B. Se A, então B. Show de bola? Eu quero negar esse C, então. O que é que eu vou fazer? Mantém e nega. Primeira coisa que você tem que ter na mente é que toda vez que você for negar o C, então, você vai mudar pro E. Tá bom? Então, olha aqui, ó. C, então, sai e entra o E. Tá? C, então, sai e entra o E. E aí, você bota o mané. O que é o mané? Mantém a da frente e nega a de trás. Ou seja, a da frente você mantém. Mantém o que tá lá. O que tá escrito. A. E nega a de trás. B vai ficar não B. Então, a parada fica A e não B. Show de bola? É assim que eu nego o C, então. Depois dessa, pode pegar a questão de negação do C, então, que tu vai acertar todas. Só usar o mané. Não adianta nada você vir aqui assistir a aula e não praticar. Vai continuar no mesmo. Tá? Tem um processo. É o R. Estudar, revisar e exercitar que a gente fala lá no método. Então, vamos lá. Agora, eu vou pra minha questão. Se como demais, então passo mal. Olha pra cá. Vou até reescrever. Se como demais, pra ficar bem legal e tu aprender e não errar mais. Então, passo mal. Vou botar assim. Passo mal. Se como demais, então passo mal. Primeira coisa, eu tenho que negar o C, então. Eu vou tirar o C, então. E vou colocar o E. Primeira coisa. E aí, a maldade é focar só nas opções que tem o E. Na letra A, não tem o E, sai fora. Na letra B, não tem o E, sai fora. Na letra D, não tem o E, sai fora. Entendeu? Tu vai diminuindo a tua chance de errar. Agora, eu boto o mané em ação. Mantém e nega. Mantém. Como demais? Vai ficar escrito como demais. E, nega. Passo mal. Vai ficar não passo mal. Então, como é que fica a negação? Como demais e não passo mal. Qual é a minha resposta correta? A letra C. Marco o V da vitória. Acabou. Não erra mais. Pode pegar a questão de negação do C, então, que tu não erra mais. Mas, Renato, como é que eu sei que o problema é negação? Simples. Está escrito. Negação. Ou então, ele fala que é mudar o valor, né? Que negação é isso. Beleza? Então, começamos aí com o pé direito. Pega a questão de negação e faz. Que eu quero ver só. Você vai ver a sua evolução. Vamos lá. Próxima questão. Então, todos esses assuntos vão estar na prova do MPRJ. Escuta o que eu estou te falando. Se você quer ver a solução da última prova, quando acabar, aqui embaixo tem o link, na descrição, tem o link da correção da última prova que nós fizemos. Tá? Então, depois vê. Vamos lá. Ana, Beatriz e Carlos são adultos. Laura e Júlio são crianças. Então, vou sublinhar. Ana, Beatriz e Carlos são adultos. Laura e Júlio são crianças. Ok? E todos vão viajar em um automóvel com cinco lugares. Sendo dois na frente e três atrás. Então, tem dois na frente e três atrás. Dos adultos, somente Carlos não sabe dirigir. Então, deixa eu sublinhar. Que é uma restrição, né? Tá vendo as restrições. Somente Carlos não sabe dirigir. As crianças viajarão atrás. Mas, Júlio faz questão de ficar em uma janela. Júlio é a criança chata, né? Vamos dizer assim. O número de maneiras diferentes pelas quais essas pessoas podem ocupar os cinco lugares do automóvel é... Galera, questão que dá as restrições e pede o número de maneiras para fazer. É uma questão de análise combinatória. Nesse caso, um probleminha de contagem, né? Se você, de repente, aprendeu como arranjo. Mas eu prefiro trabalhar com um problema de contagem. Até porque no método MPP a gente faz isso. Então, vamos lá. Foca nos lugares. Você tem os lugares aqui, ó. Vou botar dois. Um, dois, três. Esses são os lugares do carro que você tem. Tá bom? E só vai... Aqui na frente, você tem umas restrições. Aqui na frente, só vão os adultos. A Ana, a Beatriz e o Carlos. E as crianças, elas têm que ir atrás. A Laura e o Júlio têm que ir atrás. Tudo bem? É óbvio que vai mais um adulto atrás. Tá bom? Só que tem um porém. Carlos não sabe dirigir. Então, vamos botar que esse daqui é o motorista e esse daqui é o passageiro. O Carlos não pode entrar no motorista. Então, vamos lá. Vamos começar. Quantas chances eu tenho para o motorista? Ou é o André ou é a Beatriz. Então, para o motorista eu tenho duas possibilidades. Correto? Sem problema. Agora, para o passageiro, vamos supor que o André tenha ficado aqui. Para o passageiro pode ser o Bruno ou a Beatriz ou o Carlos. Então, para o passageiro eu sempre vou ter duas possibilidades. Por quê? Porque um são três adultos. Um vai estar dirigindo, vão sobrar sempre dois lá. Mesmo fato do Carlos não dirigir. Tá? Tudo bem? Duas chances. Show de bola. Agora, aqui embaixo, o Júlio tem que ficar na janela. Então, galera, o Júlio pode estar nessa janela ou na outra. Vamos ver o caso. Reparou que tem dois casos? Como o Júlio tem que estar na janela, eu vou montar aqui o segundo caso. Motorista, passageiro. Para o motorista eu vou ter duas. Para cá eu vou ter duas. E o Júlio vai estar na outra janela. Repare, como ele falou que o Júlio tem que sentar na janela, ele pode sentar nessa janela ou nessa. Então, eu vou ter dois casos. Tá? Você vai ter esse caso ou esse. Tudo bem? E daí eu começo a minha brincadeira. Vem comigo. De novo aqui, só para você pegar legal. Tá legal? Só para você pegar legal. Fiz questão de falar ali do motorista, porque a galera se enrola muito nessa questão, na parte do motorista. Para o motorista, eu tenho duas chances, que é o André ou a B3. Já para o passageiro, por exemplo, se o André ficou aqui, a B3 ou o Carlos vai sentar ali. Então, eu tenho duas. A mesma coisa aqui, no segundo caso. Tá bom? Agora aqui, galera, presta atenção. Aqui, o Júlio já sentou. Então, tem uma chance. Para cá, eu vou ter duas. E para cá, eu vou ter uma. Não entendi de onde veio duas, Renato. Simples. É só você pensar aqui comigo. São cinco pessoas. Quantos já estão ocupados? Quantos lugares ocupados? Eu tenho três lugares ocupados. Então, sobram duas pessoas para cá e uma para cá. Acabou. Show? E aí, o total é só eu multiplicar em geral. Vai ficar dois, vezes dois, vezes um, vezes dois, vezes um. Que dá oito. Tudo bem? Agora, vamos lá no outro caso. No outro caso, aqui eu tenho duas. Mesma situação da outra. Aqui eu tenho duas. Aqui para o Júlio, eu só tenho uma. Aqui eu vou ter duas. Vai ficar igual. E aqui eu vou ter uma. Ué, por que eu vou ter duas ali, Renato? Por que, gente? Porque o cara... Eu tenho três lugares que já estão ocupados. Então, lá eu só vou ter duas. Então, cinco pessoas. E aqui eu também vou ter dois. Vez dois. Vez dois. Vez um. Vez um. Que dá oito. Muito bom. Vou deixar só aqui a tela. Oito. Logo, como apareceu o ou... Como apareceu o ou aqui... O ou a gente soma. Então, a resposta fica oito. Mais oito que dá dezesseis. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória e se embora. Legal essa, né? Análise combinatória entendida. Você tem que pensar, né? Não adianta tentar decorar. Você tem que pensar. Tem duas situações. Beleza? Show de bola. Dá o teu pause. Copia. Se embora. Vamos lá. Agora vamos de geometria. Vamos lá? Ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o triplo do menor cateto. Então, a hipotenusa é o triplo do menor cateto. A razão é entre o maior e o menor cateto. Nessa ordem, é? Meu Deus. Renato, eu não sei nada de geometria. Calma aí, cara. Triângulo retângulo. Você tem que saber até por quê. Tá, no teu edital. Então, não adianta. Tem que saber. Deixa eu apagar aqui. Ó, você precisa saber quem é a cateto e quem é a hipotenusa, tá? Antes da gente começar. Cateto e hipotenusa. A hipotenusa é aqui, ó. Hipotenusa. A hipotenusa, galera, é sempre quem está de frente para o ângulo de 90. É isso que você tem que saber. Se você sabe quem é a hipotenusa, você sabe todo o resto. Porque a hipotenusa é sempre quem está de frente para o ângulo de 90. Sempre. A hipótese alguma será diferente. Tá legal? A hipotenusa sempre é quem está de frente para o ângulo de 90. Então, vem aqui comigo. Quando ele fala que num triângulo retângulo a hipotenusa é o triplo do menor cateto, eu vou assumir que aqui é o menor cateto. Eu vou botar que ele é 1. Ele não falou. Logo, a hipotenusa é 3. Não entendi. Qual é a maldade? Perdão. Qual é a maldade? Como ele falou que a hipotenusa é o triplo do menor cateto, eu escolho qualquer valor para o menor cateto e a hipotenusa tem que ser o triplo. Malandramente, eu vou botar que o menor cateto é 1 e a hipotenusa é 3. E aí eu vou achar aqui usando o Pitágoras. Vou jogar o Pitágoras. Como é que é o Pitágoras? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro. Ou seja, que a hipotenusa não é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, igual a x ao quadrado mais 1. Vai para o outro lado, fica 9 menos 1, igual a x ao quadrado. Ou seja, 8 é igual a x ao quadrado. Que é a mesma coisa, x ao quadrado é igual a 8, tá bom? E aí, potência vai para o outro lado, o que, galera? Raiz. Então, x é a raiz quadrada de 8. Ai, meu Deus, Janato, eu não sei achar a raiz quadrada de 8. Simples, fatora. Vem aqui comigo, fatora o 8. Raiz quadrada de qualquer número que faz isso, 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Agora, lembra, não é raiz quadrada? Se você tiver dois caras iguais, eles caem fora da raiz. Aqui tem dois caras iguais, ó. Vira um só porque sai da raiz. Ai, esse que é um só, ele continua na raiz. Ou seja, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, o valor de x é 2 raiz de 2. Aí, agora, o que eu vou fazer? Ele pediu a razão. Vou desenhar aqui novamente. Ele pediu a razão do maior cateto para o menor, né? Aqui é 3, aqui é 1, aqui é 2 raiz de 2. Ele pediu a razão do maior para o menor. Ou seja, ele quer a razão do 2 raiz de 2 para o 1. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 1. Essa é a razão. 2 raiz de 2, qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Ai, meu Deus. Geometria. Não sei para que é isso para passar no MPRJ. A gente não sabe, mas tem que fazer. Então, faz, não reclama, encara. Até porque você tem a escolha de fazer ou não, né? É isso. Reclamar não vai adiantar. E é bronca mesmo que eu estou dando. É bronca mesmo. Reclamar não vai adiantar. Reclamar não é a solução. A solução é sentar bundas nas cadeiras e estudar. Fazer o teu melhor. Ah, mas eu faço o meu melhor. Então, a vitória vem. É fato. Ah, mas não vai vir nisso. Mas vai vir. Faz o teu melhor sempre. Faz que venha. Tá bom? Então, simbora. Próxima. Sem mimimi. Bora. Pode ficar chateado aqui com... Ô, tio, estou chateado. Tá bom. Fica chateado, mas pelo menos estou sendo verdadeiro contigo. Podia estar te enrolando aqui, falando só coisa linda para você e você não ia ser aprovado. Eu não estou nem aí. Quero que você escute e seja aprovado. Porque quem segue o método, consegue. Então, vamos lá. Os números x mais 1. Eu te garanto que eu estou sendo muito mais teu amigo fazendo isso do que qualquer outra coisa. Simbora, então. Os números x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5. Nessa ordem, são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa progressão... Ai meu Deus, como é que eu faço? Vamos lá. Você tem esses termos aqui. x mais 1, 2x menos 1, x mais 5 e aí ele quer o quarto termo. Show? É o quarto termo. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, deixa eu te ensinar uma coisa. O que é uma progressão aritmética? Vou até aparecer aqui novamente. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Isso que é uma PA. Tá bom? Ela está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Ok? Agora, o que é que você vai fazer aqui, galera, nessa questão? Se você... É bom você saber essa relação. Que relação? Que se você tem três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, o termo central é a média dos outros. Isso eu falei em três termos. Mas toda vez que a quantidade de termos for ímpar, isso vale. O termo central é a média dos outros. Ou seja, quando eu pegar o 2x menos 1, ele vai ser igual à média dos outros dois. O que é a média de dois números? É você somá-los e dividir por dois. Ou seja, 2x menos 1 vai ser igual a x mais 1 mais x mais 5 sobre 2. É isso. Tá bom? É isso. 2x menos 1 vai ser igual a x mais 1 mais x mais 5 sobre 2. Aí vai ficar 2x menos 1 igual... Vou somar x com x é 2x. 1 mais 5 é 6 sobre 2. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o 1 embaixo e vou multiplicar cruzado. Vai ficar 2 vezes 2x menos 1 igual 2x mais 6. Show? E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a distributiva. 2 vezes 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1 menos 2. 2 vezes 2 igual a 2x mais 6. Show? Que tem x de um lado e que não tem do outro. 4x menos 2x igual a 6 mais 2. 2x igual a 8. x é 8 dividido por 2 que dá 4. Pronto. Esse é o valor do chance. Cheguei ao valor do chance aí. Agora eu posso pensar em chegar no quarto termo dessa PA. Por quê? Eu sei que a PA é dessa forma aqui. x mais 1. Então é só substituir. x vale 4, né? Então vai ficar 4 mais 1. Tudo bem? Depois eu vou botar o x vale 4 também. Então vai ficar 2 vezes 4 menos 1. E depois vai ficar 4 mais 5. Eu quero o próximo termo. 4 mais 1 é 5. 2 vezes 4 é 8. Menos 1 dá 7. E 9. Para chegar no próximo termo, você sabe... A ideia de PA está sempre aumentando a mesma coisa que tu vê. Isso que está aumentando nós chamamos de razão, né? Aí eu somo 2. Somo 2. Somo 2. 9 mais 2 dá 11. Então qual é o quarto termo? Não é? 11. Marca o V da vitória. Letra A de I love you. Muito bom, né? Legal, legal, legal. Questão interessante de PA. Pega aí. Ai, meu Deus. PA é matemática. Gente, perde o medo. Já falei com vocês. Perde o medo, mas não perde a questão. Engole o choro, se embora para cima que dá. Vamos lá? Próxima questão. Um assunto que vai estar presente na sua prova também, é certo? Em qualquer prova é porcentagem. Então presta atenção aqui. Arlindo pagou uma conta após a data de vencimento com 10% de multa, no valor total de R$379,50. Não? R$39,50. Se Arlindo tivesse pago essa conta até o vencimento, teria pago a menos. Ai, meu Deus. Repara uma coisa. A multa é um valor a mais, com aumento. E toda questão que for com aumento e sem aumento, você vai montar esse esquema e não vai errar nunca mais. Qual é o esquema? Olha para cá. Esqueminha do MPP para essas questões, com aumento e sem aumento. Com aumento, sem, deixa eu apagar aqui. Com aumento e sem aumento. Você vai montar esse esquema, não vai errar mais. Como assim, Renato? Ó, o R$379,50 é o valor com 10% a mais, com aumento. Então é só você encaixar, olha como fica simples. R$379,50 vai ser 100% mais 10%, que dá 110%. Tá? E o valor se aumenta é X, que é 100%. Morreu. Aí eu vou achar o valor sem aumento, e depois eu vejo quando diminuiu. Tudo bem até aí? Beleza? Então qual é a ideia? Com aumento. O aumento foi de 10%. Então R$379,50 é 100% mais 10%, 110%. E X é 100. Tudo bem? Agora multiplica cruzado, por favor. Como tem um zero em cima e um embaixo, eu posso cortá-lo, tá bom? 11 vezes X é 11X. Ok, ok. E R$379,50 vezes 10 é 3,795. 11 está multiplicando, vai para lá, dividindo. E agora eu vou fazer essa conta. Vamos lá? Aqui em cima comigo. R$379,50 divididos por 11. Aqui vai dar 3. R$33,00 vai dar 4. R$49,00 vai dar 4 também, né? Sobra 5. E R$55,00 vai dar 5. Zerou. Então o valor normal são R$345,00. Só que ele não quer o valor normal. Ele quer o quanto foi pago a menos. Aí é simples. É só você pegar R$379,50 e diminuir de... Opa, igual não, né? É menos. Pelo amor de Deus, hein, Renato? R$379,50 menos R$345,00. E se embora... R$379,50 menos R$345,00 dá R$34,50. Morreu. R$34,50 é a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra? É de... Eu vou passar no MP com meta no MP. Show de bola? Beleza aí? Zero trauma, zero trauma. Pegaram aí de boa. Como é que faz? R$34,00, R$50,00. Pegou esse jeito do quão aumenta e se aumenta? Pega isso, que isso é muito poderoso para essas questões, tá? E chegamos aqui ao fim. Mas olha só. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Na real, é isso daqui que tinha que vir antes. Duas coisas. Se você chegou até aqui, você está de parabéns, porque a maioria deve ter parado. Depois da questão de geometria, então, muita gente... Ah, meu Deus, isso dá para mim. Não tem problema. Nada é contra. Mas aguente a consequência depois, porque vai precisar disso na prova. Tá? E se você quer ir para o próximo nível, esse é o curso que vai te levar para o próximo nível. Tá bom? É raciocínio lógico. É o nosso curso para o MP. Faz uma coisa. Quando acabar a aula, aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. Vem assistir uma aula do nosso curso e vê todos os bônus que nós preparamos para vocês. Tá legal? Vê casos de sucesso de alunos nossos e se embora aprender com o método do MP. Por quê? Você viu? A prova, o conteúdo é muito grande. Então, você precisa de um direcionamento. O direcionamento é no nosso curso. Nós mostramos o método MP na ECA. E também, se você... Fala aí para mim. Você gostaria de participar de um aulão presencial comigo e com o Marcão bebendo direto da fonte? Isso vai ser possível. Isso vai acontecer. Você vai mandar uma mensagem para esse número aqui. Deixa eu pegar aqui o número. Deixa eu pegar aqui o número, porque eu não sei de cabeça o número. Você vai mandar uma mensagem para esse número. 21 97029 9443. 97029 9443. Qual é a seguinte mensagem? Eu quero a imersão. Só manda a mensagem se você realmente quiser. Tá? Eu quero a imersão. O que é a imersão, galera? É um dia inteiro de aula, comigo e Marcão. O que eu posso adiantar para você é que vai ser no dia 10 de novembro, um domingo, começando 9 horas da manhã. Nós vamos resolver 50 questões da FGV. Nós vamos começar as 9 e só saímos de lá quando a questão 50 for resolvida. Uma imersão o dia inteiro comigo e com o Marcão bebendo direto da fonte do método MPP presencial. E é algo raro porque o Marcão já não dá mais aula presencial. Eu já tenho quase dois anos e eu agora também não estou mais. Estou em pouquíssimas aulas presenciais, terminando algumas e não estou mais. Então é algo raro. Tá legal? Então manda mensagem aí, fala com o Júnior. Júnior com a Carol, que vai estar no momento com esse telefone. Fala com ele nesse telefone que você vai entrar na lista de espera. E vai participar da pré-venda exclusiva. Ah, quanto é? Na pré-venda exclusiva eu te garanto que vai ser o menor investimento. Você vai ver que esse investimento vai ser o mínimo possível. Por quê? A imersão é muito mais que um aulão. É um dia de transformação. Vocês vão estar em contato direto com a gente. Então não perca essa oportunidade. Tá legal? Já tem a data, já tem tudo. E manda mensagem que a gente vai falando sobre a imersão. Show de bola? Manda aí. E agora sim a nossa mensagem. Na vida de um vencedor... Vou deixar aqui, ó. Manda mensagem. Na vida de um vencedor não existem problemas, mas sim desafios. Por isso que eu falei. Ficar reclamando não resolve. Porque se você é um vencedor, isso não é um problema, é um desafio. E o desafio é para ser vencido. Se você seguiu o que eu te falei, aplicar isso, você vai se dar bem. Eu quero saber de você. Na minha próxima aula, você prefere uma aula teórica de PA, onde eu vou te ensinar PA, ou exercícios. Responde aí para mim. Uma aula de PA ou uma aula de exercícios na minha próxima aula. Você responde, você escolhe. Aqui em algum lugar. Deixa aí. Ou deixa no bate-papo agora, quem está assistindo. Ou deixa nos comentários, se você viu depois. E te aguardo no nosso curso e na imersão. Valeu? Tranquilo então, galera. Um beijão. Foi um prazer. Até a imersão, para nós nos conhecermos. Até o nosso curso, para a gente estar junto nessa caminhada. E vota aí. Você vai decidir. Valeu. Até lá. Tchau. Tchau.